Agricultores de Joinville têm motivos de sobra para comemorar ainda mais se forem produtores de arroz. É que a safra deste ano foi de 20% maior que a safra do ano passado. Entre os fatores que contribuíram para esse crescimento está a produção, o crescimento na produção, está o que? Está o clima. Mas mesmo com essa boa notícia, olha, o preço do cereal ainda não está de acordo com o esperado. A saca com 50 quilos é vendida hoje por cerca de 40 reais. O preço é o mesmo há mais de uma década, há mais de 10 anos. E sabe por quê? Porque houve a diminuição do consumo. As imagens são de uma colheita para ser comemorada. 2017 já registra a maior safra de arroz dos últimos anos. De acordo com dados da EPAGRE, a região norte de Santa Catarina produziu 167.916 toneladas de arroz, em cerca de 20.036 hectares. São 10 cidades e em torno de mil famílias que atuam nesse setor. O que representa 20% a mais em relação à última safra, nada mais é que uma forma de estabilizar, igualar em relação a anos anteriores. O clima, calor e bastante úmido ajudou nesses números atuais. Agora, o período é de entre safra e a expectativa, o desafio maior para os produtores é garantir um valor melhor na hora de vender. O clima é um fator, é a balança, é o diferencial, é o clima. Isso em muitas culturas ajudou muito o clima. E claro, evidentemente, o empenho dos agricultores, que eles se empenharam, eles sempre têm essa dinâmica, empregam tecnologia, empregam equipamento e fazem com que a produtividade tenha um aumento. E isso esse ano considerou bastante. Nós tivemos aí um acréscimo, tranquilamente, de 20% na produção do arroz. O Elvis já está na terceira geração da família que produz arroz. A colheita desse ano foi sim comemorada, mas é na hora de vender que ele sente dificuldade. O valor não aumenta e pelo baixo consumo, segundo ele. É, desde 2003 o preço está mais ou menos aqui nem está hoje, né? Desde 2003. Já estamos em 2017 e o preço está igual. Então as outras coisas aumentaram um monte e o nosso produto está congelado 13, 14 anos já. Em média, o plantio até a colheita leva quatro meses. O engenheiro agrônomo explica que os fatores climáticos realmente ajudaram, mas também o acompanhamento e a própria tecnologia, que ajudam hoje muito no processo e de forma direta. É para se comemorar, comparando-se com a safra do ano passado, que houve uma queda de produção e esse ano retornamos à produtividade normal da região. É de se comemorar sim, porque o agricultor durante anos vem sofrendo com o aumento do preço dos insumos e o preço baixo pago pelo seu produto. Então dá uma melhora para a vida do agricultor, mas ainda continua a relação preço pago ao produtor muito baixo. O inverno é a hora de preparar a terra e para quem depende da produção é esperar que o tempo renda novamente uma boa safra, mas principalmente que o arroz volte a encher mais o prato dos consumidores.